Pernambuco vive a seca mais rigorosa dos últimos 80 anos. Mas não estamos parados. Nosso trabalho tem sido cada vez mais forte. Construindo adutoras, instalando reservatórios, tratando e planejando a distribuição de água, realizando muito mais obras e contando mais do que nunca com uma grande ajuda. A sua. Economize água. A sua parte é tão importante quanto a nossa. Com peça. Transparente como tem que ser. Transparente como tem que ser.